Esse momento, mas eu queria que antes parabenizar a diretoria pelo trabalho Pelo trabalho de muito esforço, nós combinamos com todas as modalidades Que a diretoria apoiasse essa ideia e cada diretoria buscou Essa festa, ela foi alcançada por conta da diretoria, assim como o evento A gente teve essa ideia de homenagear as mulheres Algo que o clube talvez não tenha pensado antes, não que a gente não saiba da importância das mulheres Mas para comemorar o mês da mulher como um significado da importância da mulher para o Maximin O Maximin sem as mulheres não tem luz, não tem paixão, não tem amor, não tem brilho Então, é vocês que fazem do Maximin a beleza que ele é Então, é um símbolo, porque vocês devem ser homenageadas todos os dias do ano Então, a gente teve uma ideia de fazer esse evento durante todo o mês Como o Rubem disse, era para fazer só um torneio de buraco Surgiu da diretoria feminina de buraco E aí a gente pensou, por que não homenagear todas as mulheres E virou um grande movimento do Maximin É uma repercussão muito grande em relação a este evento Os homens estão agora se sentindo desafiados a fazerem eventos melhores do que os que vocês estão proporcionando Mas é apenas uma forma de parabenizar e agradecer na altura que vocês merecem Então, parabéns, parabéns às vencedoras e à diretoria Agradecer aos patrocinadores, porque sem o apoio dos nossos parceiros Não é possível realizar os nossos eventos Agradecer ao Matheus, agradecer também ao James Que fez lá a arbitragem também dos jogos junto com o Matheus Ao Rubem O Rubem tem trabalhado muito neste mês de Março Ele tem respondido todos os diretores, todas as mulheres Para que tudo aconteça da melhor forma possível E em nome da diretoria, peço desculpa por qualquer defeito Ou algo que saiu errado Mas saíram que o resultado para a gente está sendo extremamente positivo Um excelente mês, ano e vida junto de vocês, mulheres Obrigado É o presidente Edson Félix, agradecendo aqui no encerramento